Música Fala rapaziada beleza? Ouve aqui e sejam bem vindos a mais um vídeo E bom pessoal, hoje eu tô aqui pra voltar com uma série que vocês gostam pra caramba Que é a Quem é o Youtuber? E hoje eu trouxe aqui pra gravar comigo o Gia E aí pessoal, o Gia N aqui E bom galera, como que funciona essa série? Eu e o Gia vamos ter várias look blocks espalhadas, espalhadas não, enfileiradas aqui né E bom, seguinte, o Gia vai pensar em um Youtuber, já pensou Gia em algum? Nossa, eu já pensei num bem legal Ai meu Deus do céu, cuidado, ai meu Deus do céu Meu Deus, já pensei no meu também E por exemplo, vou perguntar pro Gia Ah, o seu Youtuber ele grava Minecraft Se ele falar sim, eu posso quebrar a look block e até eu errar Tipo, se eu errar a próxima, já passa pra ele, entendeu? Ah, tu tem que saber uma coisa que ele faz É, então, por exemplo, pensei no Rezende Ah, o seu Youtuber tem 5 milhões de inscritos Se você falar, tem, eu posso quebrar essa look block, entendeu? Ai, quem chegar... E se tu pensar no... E se tu dizer, tipo, Rezende, né? E eu penso em um outro Youtuber que tem 5 milhões Isso vale? Vale, porque ele também tem 5, entendeu? Ah, pode crer então Ai, por exemplo, quem chegar aqui primeiro, galera Vai ter mais equipamento Vai ter mais espada Vai ter poção, não sei o caramba Aí a gente vai tirar um PVP melhor de 3 E quem perder, Gia, eu não te contei, né? A gente vai ter que zoar o Twitter do outro, sabia? Ah, não Você não fala isso A galera nunca conta o castigo, né? Meu Deus Então vamos começar aqui, Gia Vamos pegar nosso desenho aqui, que é a madeirinha Deixa eu pôr um equipamento pra gente aqui Valeu, tu veio de 5 inscritos? Não, não, não Então, olha lá, já pensou, Gia? Pera aí, pera aí Agora que tu me deixou complicado Deu, eu pensei Então vai, você vai começar perguntando pra mim Ou eu te perguntando? Vai perguntando pra mim Então vai, pergunta Ah, eu pergunto pra você Sim, sim Ah, tá O meu Youtuber, ele grava Minecraft? Não Ai, que droga, vai Aê, é só quebra as duas ou só uma? Só uma, só uma Não, pode quebrar as duas Não, não, não Você não tinha que ter quebrado o seu maldito Aí você tem que acertar Mas beleza, vai, continua Ai, desculpa Não, vai, continua Vou quebrar as minhas também, vai, já era Vai Beleza Ahn O seu Youtuber grava desafios? Grava, grava Aê, então eu quebro as duas Pode quebrar Uh Ah, não Ele já veio com coisa Ah, é o diamante Moeu, moeu É meu diamante Tchau, tchau, tchau Ah, ele vai ter diamante Boa, imagina se fosse lava daí Ia dar Ele já tem diamante Vai, agora você continua Porque você não errou, vai Tá bom Ahn Deixa eu ver O seu Youtuber Ele Já levou um soco no nariz Nossa Já, já Acho que você sabe quem que é agora Velho Mas Ai, meu Deus Caralho Ah, meu Deus O que veio desse baú, velho? Quer saber Ah, mano Ah, mano Ah, mano Tá, tu não vai mudar de Youtuber Teu Youtuber vai ser sempre esse Por que? Ah, agora eu tô bem terno Ah, vai, já Continua, vai Continua O teu Youtuber Usa monte de boné? Um monte de boné? Aham Ah, ele usa boné Não sei se ele usa um monte Mas usa, vai Acho que Oh Posso te dar uma dica? Pode Eu acho que o teu Youtuber É o meu Youtuber Quem que você pensou? Eu pensei no zóio Ah, não Não é não Não é não Nossa Obrigado pela Tu me deu uma resposta Tecnica Caraca Eu te dei a resposta Eu não posso perder mais E aí, já? Meu Deus do céu Tá, pera O teu Youtuber É um Youtuber de desafios Hum Oh, não me lembro de mais ninguém Putz Putz Tá, mas ele já levou um soco no nariz Vai, pergunta aí Pergunte aí O teu Youtuber É moreno? Não Parece que o jogo virou agora, né, Gia? Parece que E o pior que eu dei a resposta Eu vou me suicidar, falou Gia, o seu Youtuber levou um soco no nariz gravando um vídeo? Levou Gia, o seu Youtuber, ele tem mais de um milhão de inscritos? Tem Tem Ai, o jogo parece que o jogo virou, não é mesmo, patatinho? Gia O quê? Oxi, caraca, eu já tava preparado pra isso O seu Youtuber já entrou de cavalo no motel? Já? Não, lava não Ai, o... O cara entrou de cavalo no motel, velho, meu Deus Nossa, velho, isso é louco Perdi uma look bloca, que droga Foi um desafio, galera O seu Youtuber já... Mamma mia, mamma mia, mamma mia Caraca, ele faz desafios Você já não falou isso? Não Então beleza, já, ele faz, cara Ai, mas eu não tô vindo com nada bom, que raiva Ai O seu Youtuber, ele... O bagulho é doido mesmo pra ele? É, velho, bagulho é doido, essa ideia Ai, Gia, Gia Ué, aí, pra ter um pouquinho O seu Youtuber, ele usa boné? Usa, usa bastante boné Ai, dificulta Ai, não tá vindo nada de bom pra mim, que droga Tu tem uma armadura de ferro e tá falando que não vem nada de bom? E eu não tenho nenhuma espada, cara Dá, toma banho O seu Youtuber, ele... Caraca, velho Ele... Deixa eu pensar, pensar, pensar Ele é muito doido mesmo Ô, mas o bagulho é as ideias Tu já não é como se fosse doido? As ideias, mano Ele fala assim, Gia, o bagulho é doido Fala Opa Ah, não, ah, não O Irak, ela última ficou pela amizade Pela amizade Pela amizade Eu não sei qual teu Youtuber Não sabe? Não O seu Youtuber, ele... Tem tatuagem? Tem Ah Gio Oi Tô triste Por que você tá triste? Ah, cara Eu falei meu Youtuber Eu sou muito bom O seu Youtuber... Ele... Deixa eu pensar, deixa eu pensar, deixa eu pensar, deixa eu pensar Ele... Nossa, eu não sei o que pergunta dele Caraca Quer que eu te faça uma... Quer que eu te fala a pena pra tu perguntar? Pergunta, vai O que aconteceu? Ele já foi pro espaço Pro espaço? Aham Pra tu errar e eu começar a quebrar as lookieblog? Então vai Meu Youtuber já foi pro espaço? Não Caramba Eu vou errar Guia, vem Vai O teu Youtuber tem mais de 500 mil inscritos? Tem Aí, caramba Ah, não, o diamante não Diamante não vale É meu, é meu, é meu, é meu, é meu, é meu, é meu Não gostei não Deslike Ah, não gostei não Tá, vai, pergunta O teu youtuber é homem? É Ai meu O jogo vai virar Meu Deus do céu Oi ovelinha, tudo bem? Sai Deixa eu ver o que mais O teu youtuber já foi a algum evento? Já né Não tem um monte de diamante Eu não velho Ai que droga O teu youtuber é hétero? É Não, pode ficar de boa Filho da mãe, vai O teu youtuber Gosta de Não, não, pera Gosta de O teu youtuber mostra muito o rosto? Mostra Ai Tchau Sacanagem Ai mano, tem uma fileira pra cada Tomara que você erre Vai, faz uma pergunta dificinha Vai, sem ser tão óbvio Vai, agora pra gente coisar Vai Não, não, não Já que foi Tu foi uma pessoa assim que me deu a oportunidade de abrir as outras nookblog, né? É Eu vou perguntar Seu youtuber já foi pro espaço? Não Filha do céu Ai que droga, não Seu youtuber é homem? O meu? É Uou Último Meu Deus Uou Pode se preparar? Pode, pode Vamos se preparar lá agora Sabe quem que era meu youtuber? É O Cossielo, mano Ah, não Juro pra você Juro pra você Ah, o meu ficou bem óbvio Mano, era o Cossielo Caraca, eu não tenho espada, mano Vou ter aqui de picareta, velho Ah, que pena Eu tenho um diamantinho bem bom aqui Nossa, eu vou ter aqui de picareta Eu não sei porque eu acho que tu tá me enganando, sabe? O que? De ano, eu não tenho espada Eu não tenho espada mesmo Bloco de ferro, alguma coisa assim, nem nada? Nada, nada, nada Eu vou caçar uma coisa aqui, mano Deu, ó aqui, ó Tem o último bloco, ó Uma bruxa Ah, mano Não, não, foca aí Foca aí, bruxinha Sai, bruxa Ah, mano O que eu vou usar pra bater em você, velho? Ah, eu vou fazer uma espada de madeira, velho Mas isso é uma picareta Comparado a uma espada de madeira, né? Nossa, velho Que droga, velho Nem uma espadinha eu tenho, velho Ah, caraca, ô Eu tô bem ruim também Ah, mas você vai ganhar Você tem espada, pelo menos Não, eu tô Tipo, olha meus equipamentos, cara Eu tô muito ruim Meu Deus Meu Deus Ele perdeu Ele ainda tá mais forte Meu Deus Tá, vai Deixa eu ver isso aqui Oxi Olha só, Alf Pra não ficar ruim Porque não É, uma espada de madeira não é legal, né? E vai que eu perco Daí eu não quero ter a chance De perder pra uma espada de madeira Pega aqui Ah, ó Que cara bonzinho É, é Não quer perder pra uma espada de madeira Eu sou horrível no PVP, gente Ah, sei lá Eu, é, pior que eu acho que não tem ninguém não, hein? Então vai, bora Vai, melhor de três, vai Tá bom Três Prontinho, tô prontinho Três Dois Um E valendo Tchum 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 tch Ah mano, ah mano, achei que você tinha tomado poção velho, não tomei não, oh calma aí amigo, calma aí amigo, vem que eu vou te perseguir até a morte, vai me perseguir até a morte? Ah mano você morreu, mano cadê ele, ai não to ficando com raiva de vocês, essa tua vai demorar pra acabar, vai 7 minutos, vai ser 7 minutos mesmo correndo de ti? Ah vem logo Gian, vem se tu é machão, toma, boa, 1 a 1, 1 a 1, minha lava ta aqui ainda ai mano, deixa eu dar um barra aqui que não vale usar a poção duas vezes, meu deus é agora galera, é agora final, já começou, calma calma, respiração vai começar, toma vamos lá, 3, 2, 1 e valendo, oi, ah mano, oi, ai, 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 to queimando bicho, ai eu tenho mais slime batendo, meu deus, corre não, toma, 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 meu deus, agora é o fight, quem será, tu, tio, 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 ah não, já era, já era, ah não, não, oi, 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 para com isso, acenda tua morte, menininho, Ele caiu no tronco Não, não, não Não, não, não Pode pescar Ah mano Ah mano Ah mano Aqui ó, se fosse, tipo, se tu ficasse fugindo Olha isso Ah mano, queimar também Ah mano Bom, galera, o G1P ensaiar alguma coisa pra mim Tweetar, vai tá lá no meu Twitter depois, beleza O que você ia twittar pra mim, na moral Alguma coisa da Bibi Ah, tu ia falar da Bibi Ah, meu Deus, eu ia ter perdido, oi? Então galera, é isso aí Infelizmente hoje eu perdi aqui Mas se vocês querem que a série volte aqui Com mais frequência, que meu Eu fiquei acho que uns 3, 4 meses sendo essa série aqui pra vocês Deixa aí nos comentários E também deixa um like favorito aí embaixo Que é muito importante pro vídeo e pro canal Aqui embaixo tem meu Twitter, meu Instagram Meu Snapchat E também tem o canal do Jean Dá uma passadinha lá, se inscreve Fica um canal muito legal E é isso Não é legal não, porque ele ganhou de mim hoje Não é legal não Tchau Tchau Jean Opa Então é isso aí galera Um beijo pra vocês Um abraço E tchau 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 Tchau